Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, vamos agora para a nossa oitava aplicação de lei de Newton, ainda no contexto de força centrípeta, que vai ser analisar o movimento do pêndulo cônico, que é o pêndulo que está representado aqui na figura. O pêndulo cônico consiste basicamente de um barbante, um pedaço de fio de comprimento fixo, com alguma massa pendurada na beirada, basicamente equivalente a um pêndulo simples, só que em vez de fazer uma oscilação somente de vai e volta em uma dimensão, é que ele está descrevendo um círculo, a trajetória dele é um círculo. É importante enfatizar, não necessariamente se você pegar um pêndulo desse e colocar ele para poder descrever como se fosse um cone, não necessariamente ele vai descrever um cone bonitinho, com uma trajetória circular. Você também pode gerar pêndulos aqui, que a oscilação vai ser uma elipse, ao invés de um círculo. Aqui eu estou supondo que a oscilação está gerando, no caso, um movimento circular. Eu estou já de antemão supondo isso. E aí, o que eu vou fazer aqui com vocês é, a partir das leis de Newton, vamos entender um pouquinho esse movimento, vamos descrever esse movimento. Como é que a gente começa, a partir dessa situação, como é que a gente começa a análise para poder entender a dinâmica desse problema. Bom, primeiramente, toda vez, isso é regra, ok? No caso, já tinha comentado logo aqui no iniciozinho, que é um ainda está no contexto de força centrípeta, mas a regra é clara no contexto da mecânica. Tem movimento curvo, principalmente movimento circular, você necessariamente vai fazer análises com forças centrípetas, ok? Necessariamente. Porque todo movimento circular, ele é gerado por força centrípeta. E aí, a forma que a gente tem de estudar esses movimentos que são curvos, né? Aqui, no caso, o movimento circular, é a partir da força centrípeta. Então, para que a gente consiga fazer a análise da força centrípeta, a gente tem que, primeiramente, determinar todas as forças que estão atuando no sistema. E para isso, o nosso problema, é fácil determinar todas as forças. Aqui, a gente tem, basicamente, duas forças atuando no sistema, ok? A primeira dessas forças, claro, a gente tem aqui a força peso, que é massa vezes gravidade, pelo fato de que é um corpo com massa, consequentemente, ele vai sentir a ação na força peso. E também, esse corpo daqui, ele está sendo puxado pela corda, ok? Tem uma força de tensão aqui. Então, ou seja, vamos desenhar aqui uma tensão, beleza? Então, na prática, são somente essas duas forças que atuam no sistema. Então, toda a dinâmica desse sistema é dada exclusivamente pela ação dessas duas forças. A partir dessas forças, né? E dos dados aqui do nosso problema, o que a gente já consegue afirmar de cara quanto a esse movimento? Primeira coisa que já é imediata é que o movimento descrito por essa bolinha vai ser somente um movimento circular uniforme, um MCU. Como é que a gente já consegue afirmar isso de cara? Seguinte, vamos lá. Aqui eu comentei que a gente está descrevendo o movimento do pêndulo cônico, que é um pêndulo que descreve aqui um movimento circular. Como o movimento aqui é circular, eu acho que é fácil para todo mundo perceber que esse θ daqui não varia, esse θ é fixo. Porque se esse θ variasse, significaria que o raio desse círculo variaria. Então, consequentemente, não seria mais um círculo, ok? Então, por hipótese, se o pêndulo é cônico, necessariamente esse θ não varia. Se esse θ não varia, olha só, a decomposição dessa tensão entre componente, aqui no caso, horizontal e componente vertical, ela vai ser mantida constante o tempo inteiro. Claro, essa componente horizontal, à medida que ele vai andando, ela vai mudando a direção e sentido. Mas o que eu quero dizer é que o módulo dessas componentes não vai alterar, porque o módulo dessas componentes depende somente do ângulo θ. Então, vamos lá. Só pegar aqui uma outra coxa. Vou pegar o roxo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vamos separar a tensão aqui em T. Um TY e um TX. A partir dessa decomposição, a primeira conclusão que a gente obtém é que a força centrípeta vai ser desempenhada por quem? Exatamente pela componente TX. Por quê? Porque a componente TX é a única força, no caso, que está apontando para o centro aqui da trajetória, no caso, da curva da trajetória. Tanto TY quanto MG, o peso, eles estão perpendiculares, no caso, a essa direção. Então, eles não colaboram para a força centrípeta. Então, quem vai fazer papel de força centrípeta é exclusivamente uma parcela da tensão. Além disso, olha só, força resultante em Y vai ser igual a quê? Vamos chamar forças para cima de positivas e forças para baixo de negativas. Consequentemente, a força resultante em Y vai ser TY menos MG. E esse cara vai ser igual a massa vezes aceleração em Y. Então, segunda lei de Newton para a componente Y. E, de uma certa forma, segunda lei de Newton para a componente X. Certo? Por quê? Porque força centrípeta é a mesma coisa que massa vezes aceleração. Só que aqui, no caso, aceleração centrípeta. Ok? Então, está aqui a segunda lei de Newton aplicada para cada uma das equações. Agora, olha só, eu comentei com vocês que, por hipótese, aqui a gente está analisando um pêndulo cônico. Consequentemente, esse R daqui não varia. Se esse R não varia, esse θ não varia. Agora, se esse θ não varia, o que significa? Significa que a posição vertical que essa bolinha se encontra vai ser sempre a mesma. Por quê? Para um dado ângulo θ, todas as posições que essa bolinha pode se mover vai ser ao longo desse círculo. Qualquer variação de θ, seja positiva ou seja negativa, gera movimentação em Y. Para ser mais exato, se esse θ aumenta o seu valor, essa bolinha vai subir. Se o θ reduz o valor, essa bolinha vai descer, no caso, na vertical. Consequentemente, se esse θ é constante, significa que o sistema não se movimenta em Y. Consequentemente, a aceleração em Y é zero. Então, a gente tem uma situação de equilíbrio na componente Y. E, bom, então, essas aqui vão ser as nossas duas equações. Na verdade, vou colocá-las aqui com cores diferentes. Vou colocá-las aqui em preto. Então, essas aqui são as equações que regem a dinâmica desse nosso sistema. Bom, TY e TX são relacionadas. Não são componentes independentes, certo? Porque são componentes, no caso, de uma mesma força que é a tensão. Dado que esse ângulo aqui é θ, e aqui nós temos duas paralelas cortadas por uma mesma transversal, transversal, a gente tem que esses dois ângulos são alternos internos. E, por conta disso, esse ângulo é o ângulo θ. Consequentemente, quem que é o nosso TY? O nosso TY vai ser T vezes cosseno de θ. Da mesma forma, o nosso TY vai ser T vezes seno de θ. Então, estão aqui as duas equações que a gente tem para poder analisar esse tipo de movimento. Primeira coisa que a gente já tem é que a tensão vale mg sobre cosseno de θ. Com isso daqui, a gente já consegue caracterizar realmente de todas as formas possíveis. Por quê? mg é uma constante, massa é uma constante, gravidade é constante. O θ é uma constante, está relacionado com o raio do cone. A gente só não sabia a priori quanto era a tensão, porque a tensão não tem uma forma específica. Depende de cada caso, depende da dinâmica. Então, a gente já sabe quem é a tensão. Então, agora sim, a gente sabe quais são todas as forças. Consequentemente, a gente pode pegar esse resultado da tensão e jogar na componente X para poder entender, olha só, informações deste movimento. Então, olha só, tensão vezes seno de θ, ou seja, mg sobre cosseno de θ, vezes seno de θ, que é essa primeira parte, T vezes seno. Esse cara daqui vai ser igual a mv2 sobre r. Então, está aqui a nossa relação. Percebam que o que essa expressão nos permite determinar é a velocidade dessa partícula, descrever esse movimento. Por quê? Porque, como eu já comentei, massa e gravidade nós temos, o θ nós temos e o raio nós temos. E não somente isso, mas a gente pode escrever essa expressão de uma forma mais enxugada. Por quê? Existe uma relação entre o ângulo θ e o raio. Por quê? Porque se o ângulo θ reduz, o raio vai ficar menor. Se o ângulo θ aumenta, o raio vai ficar maior. Então, existe uma relação imediata entre r e θ. Que se a gente determinar, a gente consegue enxugar essa expressão e determinar qual vai ser a velocidade do pêndulo em termos somente de r ou em termos somente de θ. Ok? Bom, a relação de r e θ surge do fato de que o comprimento do φ é constante. Bom, para poder relacionar os dois, a gente vai fechar esse triângulo aqui. Vamos fechar este triângulo aqui. Um triângulo retângulo que tem hipotenusa L e que tem um dos catetos igual a r. Como aqui é um triângulo retângulo, a gente sabe falar, inclusive, qual que é essa altura. Ok? Essa altura vai ser o quê? A gente sabe que essa altura ao quadrado mais r ao quadrado é igual a l ao quadrado. Consequentemente, esse caso aqui vai ser raiz de l ao quadrado menos r ao quadrado. Ok? A gente sabe qual é essa altura daqui. A partir disso, olha só, a gente conhece um triângulo que tem um ângulo θ e tem a informação do r em um dos catetos. Então, por trigonometria, a gente sabe escrever o r em termos de θ ou θ em termos de r. Ok? E, bom, vamos fazer as duas coisas. Vamos escrever a velocidade em termos dos raios e vamos escrever a velocidade em termos dos θ para a gente ter os dois parâmetros mesmo. Ok? Para poder fazer isso, o que eu vou fazer? Primeiro, perceba, seno sobre cosseno. Aqui a gente já dá uma simplificada. A gente pode escrever isso como tangente. Então, a relação que a gente tem é mg tangente de θ. Esse caso aqui vai ser igual a mv2 sobre r. E aqui, no caso, as massas se cortam. A gente não precisa escrever o valor das massas. Agora, vamos lá. A primeira forma de se relacionar aos dois é determinar diretamente o que é tangente de θ. A gente sabe o que é tangente de θ em termos de parâmetros que a própria questão dou para a gente. Olha só, quanto é que é tangente de θ? Tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ser r dividido por esse cara. Ok? Ou seja, a gente consegue escrever essa expressão daqui como sendo g r dividido por raiz de l2 menos r2. Esse cara vai ser igual a v2 sobre r. Consequentemente, o primeiro resultado que a gente obtém, a primeira forma de se determinar aqui é a velocidade. A velocidade, então, vai ser raiz de... Vamos lá. Esse r daqui passa para lá multiplicando. Vai ficar um r quadrado que sai da raiz. Então, aqui vai ficar um r. Vai aparecer aqui um raiz de g dividido por raiz de l2 menos r2. Ok? Então, essa é a primeira forma de se determinar a velocidade. Então, perceba o que a dinâmica fala para a gente, o que as leis de Newton falam para a gente, é que um pêndulo cônico, dado um certo raio específico, a gente sabe determinar exatamente qual vai ser a velocidade que ele vai rodar. Não existe liberdade da velocidade. Para cada raio específico que você escolhe, tem somente uma velocidade de movimento do pêndulo cônico. Vamos agora fazer o contrário. Vamos escrever essa relação. tudo em termos de θ. Bom, como é que a gente consegue fazer isso de uma maneira fácil? Olha só. O r, ele consegue ser escrito mais facilmente para a gente escrever aqui o seno do ângulo θ. Por quê? Com o cosseno, também daria certo. Só que com o cosseno, olha só, o r apareceria de um jeito ruim aqui dentro. Da mesma forma, se eu escrevesse em termos de uma tangente, também apareceria o r de um jeito ruim. Se eu escrevo o seno de θ, olha só, o seno de θ aqui, ele é simples. Vai ser somente r dividido por L. r é constante, L é constante, e a gente está querendo relacionar esses dois caras. Então, fica a menos de uma constante, uma função trigonométrica envolvendo θ, e o raio ali da trajetória. Então, é muito mais prático escrever em termos do seno. Então, ou seja, o nosso r vai ser igual a L seno de θ. Consequentemente, essa nossa expressão daqui de cima, escrito tudo em termos de θ, pode ser escrito como seno g. Então, vamos lá. Tangente, aqui eu vou escrever explicitamente como seno de θ sobre o cosseno de θ, para poder cancelar com o seno que eu vou acabar relacionando. Esse caro daqui vai ser igual a V² sobre R. R vale quanto? L seno de θ. Ok? Então, seno de θ. Bom, ajeitando aqui os termos, perceba, olha só, o L vai passar para o outro lado, o seno vai passar para o outro lado, vai ficar um seno ao quadrado, que pode sair da raiz. Então, a gente chega aqui, V vai ser igual a seno de θ. Vou colocar o seno de θ aqui depois. Então, seno de θ, ok? E aqui vai aparecer um raiz de Lg, então, raiz de Lg, dividido por cosseno de θ. Ok? Então, está aqui a nossa expressão. Uma coisa óbvia que a gente poderia ter feito também, é, ao invés de sair dessa expressão daqui, para poder obter as duas velocidades, escrita em termos de θ ou em termos de R, a gente poderia ter saído de uma para outra. Também é possível fazer isso. E aqui é até bem simples de se perceber o que vai acontecer. Porque, olha só, pega essa expressão e põe o seno lá dentro. Vai ficar raiz de Lg, seno ao quadrado. Então, seno ao quadrado de θ, dividido por cosseno de θ. Olha só, esse seno ao quadrado, a gente pode fazer da seguinte forma. Aqui eu vou colocar o seno, dividir em duas parcelas. Então, aqui vai ficar seno de θ e seno de θ sobre cosseno de θ, que é tangente de θ. Agora, olha só, quem que é aqui L vezes R, quem que é L seno de θ? Esse cara daqui é o nosso R. E quem que é tangente de θ? A gente já calculou. Esse cara daqui é R, dividido por raiz de L2 menos R2. Aí perceba, imediatamente, a gente sai desse resultado e vem aqui para cima. Exatamente como tem que ser, não poderia ser diferente. Então, enfim, qual é o resultado que a gente tem aqui para a aplicação da segunda lei de Newton para o pêndulo cônico? O resultado é que, aplicando a segunda lei de Newton, a gente vincula, no caso, as velocidades a esse ângulo θ ou, da forma que você preferir, a esse raio R. Dado um θ específico do pêndulo cônico ou dado um R específico para o pêndulo cônico, a velocidade é completamente determinada. Então, esse foi o estudo do nosso pêndulo cônico. Mais uma aplicação, portanto, das leis de Newton. Obrigado. Obrigado.